Existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo e no meio de tantos indivíduos é normal aparecer gente rara com características únicas ou habilidades inacreditáveis. Conheça hoje as 7 pessoas que você não vai acreditar que existem, parte 2. Roda a vinheta! E aí pessoal, eu sou meu chamão na Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. E velho, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e também se inscreva no canal pra dar uma força, beleza? Então é isso! Bora pro vídeo! Se você reclama da sua vida, conheça Jessica Cox. Ela consegue pilotar um avião, tá? Mas o que tem de legal? Ela faz isso com os pés. Jessica já nasceu sem braços e teve que virar uma ninja na arte de usar os pés. Ela consegue fazer quase tudo, desde colocar as lentes de contato de forma independente, tocar piano e até mexer no celular. Além de ser formada em psicologia e faixa preta em taekwondo. Mas o que fez essa mulher entrar na história foi adquirir sua licença para pilotar aeronaves. Ela dá os rolês de avião melhor que muito piloto experiente. Vale lembrar que nunca alguém sem braços teve habilidade suficiente para levantar voo. E ela faz isso com mais tia. Pois é. Essa mulher tem mais habilidade com os pés do que eu com as mãos. A maior língua do mundo não é da minha sogra. E se de um cara chamado Biron Schlenker. E olha só o tamanhozinho da bichinha. Parece até de um boi. Segundo Biron, desde que se lembra, esse membro sempre foi grande. E agora o próprio Guinness Book o declarou como a língua mais larga do mundo. Com 8.3 centímetros. O legal é que sua filha também nasceu com essa característica. Como dizem por aí, filho de peixe, peixinho é. Agora a questão que fica é, como te acha esse cara consegue conviver com essa coisa enorme dentro da boca? Bom, eu não sei. Mas pelo menos o deixou bem famoso. Uma garotinha chinesa chamada Qian Rogian perdeu as suas pernas. E como seus pais eram pobres, acabaram improvisando uma bola de basquete na garota para que ela se locomovesse sem tocar diretamente no solo. Como criança não entende muito bem as coisas, seus coleguinhas começaram a tirar sarro da sua situação. Mas Qian não se deixou abater. Graças a repercussão dessa história, a garota ganhou uma série de doações, conseguiu comprar próteses, começou a faculdade e além de se tornar uma campeã na vida, hoje é campeã em natação. Ganhando várias medalhas de ouro em jogos para olímpicos. Hoje com 20 anos, ela está com a vida estabilizada graças a patrocínios e premiações. E saiu da periferia onde morava, diferente dos seus amiguinhos da infância que lhe brincavam com a sua condição. Paul Alexander não é um homem comum. Ele teve poliomielite quando criança. Doença que lhe deixou sem movimentos do pescoço para baixo. Por conta da polio, desde os 6 anos de idade, Paul utiliza uma máquina chamada pulmão de ferro. Ou seja, ele passou a vida toda preso a essa parafernália. Apesar de sua condição, esse senhor viveu uma vida plena, se formou como advogado e trabalhou a vida toda nessa promissão. E hoje ele está com 70 anos, ou seja, são 64 aí dentro. E mesmo assim, ele não sofre de depressão e diz que quer viver pelo menos até os 100. Nós aqui do Almanac Tease estamos na torcida. Daniel Brown Smith é um contorcionista americano de 39 anos, mas conhecido como Huber Boy, ou Garoto Borracha. Daniel possui uma condição médica rara chamada Síndrome da Hipermobilidade. Condição essa que o faz, por exemplo, colocar os pés atrás da cabeça facilmente, enquanto a maioria de nós sofre para cruzar as pernas. Ele estudou numa escola de circo para aprimorar suas habilidades no contorcionismo. E sua apresentação é simplesmente impressionante. Eu, hein? Parece que o cara até fez pacto com o Capiroto. Você sabe aqueles momentos em que vamos fazer uma prova e simplesmente dar um branco? Bom, isso não acontece com o Stephen Wittshire. Esse inglês de 44 anos possui uma memória privilegiada, tanto que seu apelido é câmera humana. Com apenas um voo sobre qualquer cidade, ele é capaz de desenhar a mesma completamente, casa por casa, prédio por prédio, sem deixar escapar nenhum detalhe. Steve foi diagnosticado com autismo, aos 3 anos de idade, e desde lá vem mostrando ao mundo que é um verdadeiro gênio. Win Wolf é um holandês de 59 anos mais conhecido como Iceman, traduzindo o Homem de Gelo. Esse apelido se deve a sua enorme habilidade de resistir ao frio, tanto que possui 20 recordes no Guinness Book. Seu maior feito foi permanecer durante 1 hora e 52 minutos dentro de um cubo de vidro cheio de gelo. Por conta de suas façanhas, o Win tem sido objeto de estudo da medicina, que até hoje não sabe muito bem porque ele é resistente ao frio. Serra é louco? Se aqui em Manaus quando faz 20 graus eu já fico tremendo, imagine fazer o que esse Manolo faz. E aí, maniagos, qual dessas pessoas você achou mais incrível, véi? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Manacis que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo.